A educação infantil todos nós sabemos, é ali que vai ser formado o caráter dos nossos filhos, é ali que vai ser formada toda uma educação. Então quando eu vejo a prefeita Josinha investindo na educação, eu fico muito feliz. E eu só tenho a dizer gratidão, gratidão Deus por poder fazer parte dessa história no município de Zedoca. Gratidão ao meu Deus por ter me dado a oportunidade de ter três deputados com compromisso comigo. A administração do PL aqui no município de Zedoca, ela se resume em trabalho. E trabalho que é reconhecido por cada cidadão que aqui está. Zedoca precisava ser reconstruída como um todo e não dava para ser reconstruída tudo ao mesmo tempo. Mas passo a passo nós estamos avançando. Nós estamos diante de um empreendimento que não é só um prédio, é a qualidade de um serviço público que vai começar a partir de amanhã. Quanto Deus e o povo do Maranhão me dê a oportunidade, eu estarei trabalhando dia e noite para que momentos como esse pudesse acontecer. Desde 2014 aqui em Zedoca, vocês sempre têm nos priorizado a maioria de votos nas urnas. Muito obrigado a cada um de vocês. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto